Valenteiro do Arroz Olha o que ela faz Quando o nosso bonde chega Ela sempre perde a linha Desce e sobe no talento E catuca as amiguinhas A chocolate é gostoso Todo mundo viu E quando o bonde passa E o que eu Vou sentir quando passa Ela faz E o que eu E o que eu Sete, sete, oito, oito Dezenove, quinta, sete, cinco E sete, sete, três, quatro, dois, um Oito e quatro, quinta A polandinha na balada Elas ficam maluquinhas Nós mandando uma pentabelas Mandando um quadradinho Ela tá descontrolada E todo mundo viu Quando o bonde passa Elas falam e viu Esse negócio de assobiado Pra mim tá ficando gostoso E o que eu me gostar Ela tem um moleque passando De volta, ela viu Olha o que ela faz E o que eu E o moleque passando E o que eu